Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. Se você possui algum vídeo ou foto de OVNIs e quer nos enviar, por favor manda para o e-mail descobertaufo.com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento do OVNIs. Mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto. Eu gravei no final, depois que essa coisa fez truques incríveis. Mudou de cores, formas divididas em três e depois em duas. O vídeo não era nada como olhar para ele pessoalmente. No, eu tô aqui. Não sei o que é tudo. Está bem, eu estou lá. O que é isso? O que é isso? O objeto voador não identificado em forma de triângulo, com luz na parte inferior, que desapareceu sobre um prédio pelo lado esquerdo. O objeto voador não identificado em forma de triângulo, com luz na parte inferior, que desapareceu sobre um prédio pelo lado esquerdo. O objeto voador não identificado em forma de triângulo. O objeto voador não identificado em forma de triângulo, com luz na parte inferior, que desapareceu sobre um prédio pelo lado esquerdo. Estranho. Estávamos acampados na trilha descalada nas montanhas. Todos nós estávamos prontos para ir descansar, quando vimos algumas luzes brilhantes acima do pico das montanhas. Uma das luzes iluminava o pico, de tão brilhante que era. Os objetos pareciam dançar no céu. Alguns se apagavam e depois voltavam, até ficar somente duas luzes. O brilho delas foi ficando cada vez mais opaco, até sumirem por completo. Estava fazendo uma caminhada por volta das 16h05 e vi algo no céu que não deveria estar ali. Rapidamente comecei a filmar com meu celular. Parecia algum tipo de veículo voador que eu desconheço. Ele estava voando muito rápido e baixo, em linha reta, até que sumiu. Não consegui mais achar o objeto. Não emitiu nenhum som. Obrigado. Obrigado. Um objeto voador luminoso. em forma de charuto, foi filmado por mim esta tarde. O objeto foi voando para trás de algumas árvores. E eu não tive mais como filmá-lo. O objeto foi voando de todo para trás de algumas árvores. Minha filha e eu vimos um objeto branco ou prateado De formato estranho flutuando no céu hoje Pouco antes do meio dia Tinha a aparência de uma pessoa em uma mochila jato, mais branca Parecia mudar de forma conforme girava ou se transformava E então ganhava altitude de forma constante Este vídeo foi feito em uma área muito rural de Federausburg, Maryland Oh, shoot, you know what? I wasn't recording that whole time Darn Alright, well basically there's something floating in the sky It's like white and maybe silver But it looks triangular But you can't really tell from the video It's floating slow and it looks like it's gaining altitude Hang on, I'm coming I'm trying to video it Ah, there it is Alright, so what do you, what do you think? You think it's a balloon? I know it! 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 Yeah? It keeps... It keeps sort of changing shape, like it's turning maybe? Or... It's definitely gaining altitude though That's altitude! Going higher up in the sky? What do you think it is? I know it! I mean, if it's a balloon, it's like... it's huge! Cause look how far away it is and look how big it is! I don't know, I'm kinda freaked out It's probably like a... maybe a weather balloon or... I do not know... I really don't know... I really don't know... I don't know if I can just clean on the video... What do you think? Cause look at the plane! Maybe think about the plane! There's the plane! And, it's still up there! It's just far away! That's why I've... Legenda Adriana Zanotto